Olá meus amigos, tudo bem? Vamos começar a fazer uma bainha para essa faca Bowie. Vamos começar fazendo as faces das bainhas, não é? Corta essa parte aqui bem paralela, como ela tem guarda, ela vai ficar bem rente à guarda, posiciona a faca, com aquela canetinha dupla a gente faz a marcação. Bastante cuidado você vai fazendo, essa caneta ajuda bastante a ser um pouco mais rápido e mais preciso, né? Tem um vídeo anterior que eu mostrei como eu fiz essa caneta, para economizar couro a gente sempre coloca bem justinho aqui, tá? Para não perder couro, né? Porque couro é algo caro, é um sumo bem caro. Quanto mais você economizar, melhor, é. Com o auxilio de uma régua você pode ter para eliminar os riscos. Essa faca facilita porque ela é reta, né? Então, tem bastante parte reta, então é mais fácil para você terminar a marcação usando uma régua. Pode fazer na mão livre também, algo rapidinho, não demora muito. Essas marcações, tá pessoal, não é só para você cortar as faces da bainha, essa marcação também vai servir para depois, quando você for colar a alma ou espaçadora, aquele que vai na parte da costura, ajuda bastante, tá? Você passa a cola de contato ali, na medida da certa, depois vem com o espaçadora e cola certinho. Lembrando que essa é a parte carnal do couro, tá pessoal? Então, nunca risque na parte da... onde seria a pele do animal mesmo, onde ficaria os pelos, né? Sempre na parte carnal. Um lado e do outro da faca. Desse lado você pode riscar, do outro lado não risque e depois você não vai conseguir tirar, a não ser que você vá pintar com uma tinta preta. Que não vai ser o caso dessa bainha. Essa caneta também vai ajudar vocês a fazer a alma, eu conheço como a alma da bainha, tá? Esse espaçador ali que vai na parte das costuras. Então, ela ajuda você a ter uma medida mais precisa, né? E facilita bastante. Agora nós vamos cortar, né? Ao ser um estilete. Eu costumo nessas partes retas usar sempre a régua, tá? Vai ajudar bastante você a manter o corte reto, pra que não... Que não saia do risco. Mas na parte da curva é sempre na mão mesmo. Eu apoio o polegar ali na... No couro mesmo, na bancada. E vou puxando bem lentamente. Com força, né? Pra cortar de uma vez. Eu não costumo ficar passando o estilete muitas vezes. É só uma vez. Mas se você não tem muita prática, você pode ir passando várias vezes ali pro corte sair mais preciso. Agora, pra não ficar manuseando todo esse pedaço de couro, tá, pessoal? A gente pode vir aqui e cortar só o que a gente vai vai cortando, né? Agora com a régua, fazendo o corte ali que une as duas faces da bainha. Não é difícil, é só ter um pouquinho de cuidado, de calma. A minha face está pronta. E a outra face está quase lá também. Aqui é interessante que você faça o corte ali bem justinho na... Na marcação... E não... E faça a curva toda certinha, tá, pessoal? E agora com o auxílio da nossa canetinha dupla... Vamos fazer a parte da alma curvada. Não sei como você chama esse espaçador que vai entre as costuras, tá? Eu o conheci como alma. Então, você usa a própria caneta pra demarcar. Aqui eu sempre deixo um, dois milímetros a mais, da onde vai ficar a marcação. Porque eu gosto de deixar essa parte um pouquinho maior, porque depois você remove na lixadeira. Tem gente que gosta de fazer essa parte da curva, né? Você faz ali o corte da alma toda reta e depois vai curvando, né? Eu não gosto, eu prefiro fazer assim. Economiza couro, tá? Facilita ali, porque já tá a curva da própria lâmina já tá ali. Você só vem e dá uma marcação ali onde vai terminar a parte da alma inferior. E depois você tem a alma curvadinha bem certinha. Não passa trabalho, não precisa ficar medindo ou fazendo outras coisas. Fica bem certinho. Agora, eu costumo sempre cortar um pedaço longo da alma que vai ser mais reta, né? E aí com o auxílio da caneta também você marca, faz marcações ali com certo espaço, né? E com uma régua mais comprida você pode cortar sem ficar medindo ou vendo, porque a caneta já tem ali a medida que você sempre vai precisar. Um pedaço de couro atrapalhando, vamos tirar. Essa régua tem 60cm, pra trabalhar com peças grandes, esse tipo de trabalho maior aí com couro é bacana, né? Talvez até aquela outra que tem de um metro seja legal você ter pra que consiga fazer um corte mais preciso, mais longo, né? Tchau, 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 tchau. Aqui tem um pedaço de alma que vai dar pra várias facas, né? Várias bainhas. A parte de baixo que tá cortada aqui, a curvinha que você vai precisar fazer ali vai ser bem pouca, então dá pra usar ela reta mesmo. Escolhe a parte que tá melhor das pontas, né? Você marca e corta o que vai precisar. Eu sempre deixo um pedacinho a marcas, só pra garantir que depois você pode remover na lixadeira ou pode remover o próprio estilete, tá? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. A primeira parte da bainha, as duas faces com a alma, que vai aqui. Obrigado. E aí E aí